Ok pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está sem esse vídeo. Seguramente estamos aqui mais uma vez, eu aqui e vocês aí, essa nossa nova rotina, para a gente continuar aqui as nossas aulas, as nossas aulas online, para que vocês obviamente não percam nada. Mesmo nesse período de correntena, nós vamos estudar, não são férias. É o período que a gente fica em casa nos cuidando, ok? Salve agora para o pessoal do segundo ano. Vamos entrar aqui no novo assunto termoquímica. Na aula anterior, nós falamos sobre reações químicas, para que vocês tenham uma noção do que é uma reação química, já que não só na termoquímica, mas nos assuntos que virão, nós vamos falar muito sobre reações químicas. Então essas duas palavrinhas, reações químicas, vão aparecer bastante daqui para frente, ok? O que é termoquímica? Por definição, a termoquímica é a parte da química que estuda a variação de calor envolvida nas reações químicas ou nas transformações físicas ou químicas, ok? Porque é a parte da química que estuda a variação de calor. Para a gente estudar a variação de calor, a gente tem que entender primeiro o que é calor. Anteriormente, na física, vocês já devem ter estudado termodinâmica, por exemplo, mas vocês já tiveram uma noção de temperatura, uma noção de calor. E o que é o calor? Para a gente entender o calor, vamos usar a seguinte situação. Vamos supor que eu tenha dois corpos que estão atidos a temperaturas diferentes. Se eu unir esses dois corpos, o que vai acontecer? Eu tenho dois corpos a temperaturas diferentes. Quando eu vou unir esses corpos, vai haver entre eles uma troca de energia térmica com o objetivo de se atingir o equilíbrio. Essa energia térmica, que é trocada entre esses corpos, essa energia térmica em trânsito, é o que nós definimos como calor. Essa troca, ela ocorre com o objetivo de se atingir um equilíbrio térmico, que ambos os corpos passem a apresentar ou ficar com a mesma temperatura. Ok? A gente vai estudar o calor aqui, só que não calor em corpos, mas o calor em uma reação química. A gente aprendeu lá na passada que uma reação química é uma transformação que ocorre quando substâncias interagem entre si. Dessa interação, há a formação de outras substâncias, de novas substâncias diferentes. A gente separa a reação química em duas partes, que nós chamamos de reagentes e produtos. Ok? Antes da gente começar a entender a avaliação de calor das reações, para a gente entender um pouco da termoquímica, ou dos processos termoquímicos, como é que funciona esse calor dentro das transformações, vamos imaginar duas situações, inicialmente. Situação. Imagine que você vai até a cozinha, abre o congelador e retire lá um cubo de gelo. O cubo de gelo dentro da geladeira, ele está mantido a uma certa temperatura. Então, vamos supor que você tira esse cubo de gelo e coloca sobre a mesa, em outro ambiente da casa. Por exemplo, eu vou lá na geladeira, eu pego o cubo de gelo e coloco sobre essa mesa, sobre uma mesa que tem aqui do lado. O cubo de gelo, eu vou chamar de sistema, porque é ele que eu estou observando. Então, o sistema é o que está sendo observado. Em torno desse sistema, existe um ambiente, existe todo esse ambiente. O ambiente dessa sala aqui, que cerca o cubo de gelo. A pergunta é, se eu pensar no cubo de gelo e no ambiente isoladamente, separadamente, eles estão a uma mesma temperatura ou a temperaturas diferentes? Obviamente, em temperaturas diferentes. A temperatura do congelador e a temperatura desse ambiente não são iguais. Então, a gente vai perceber que, no cubo de gelo, a temperatura é muito menor em relação à temperatura desse ambiente, à temperatura dessa sala. Então, se o sistema e o ambiente estão mantidos a temperaturas diferentes, vai haver, entre eles, uma troca de energia. Essa energia é o que nós chamamos anteriormente de calor. A pergunta é, qual o sentido dessa troca de calor? Claro, a gente sabe que o objetivo é atingir o equilíbrio térmico. Que sistema e o ambiente fiquem a uma mesma temperatura. Mas a pergunta é, em qual sentido vai haver essa troca? Será que é o ambiente que joga calor para o sistema, ou é o sistema que joga calor para o ambiente? Obviamente, obviamente, que a troca de calor sempre sai do sentido do que tiver maior temperatura para o que tiver menor temperatura. Então, nessa primeira situação, o ambiente joga calor para o sistema, provocando no sistema um aumento de temperatura, fazendo com que o gelo derreta. Havendo uma transformação, claro. Porque essa transformação não é uma reação química, é apenas uma transformação física. Porque não vai alterar a natureza da matéria envolvida. A água passa do estado sólido para o estado líquido, apenas. Do ponto de vista da termoquímica, qualquer processo ou qualquer transformação que ocorra, onde o sistema, que é o que está acontecendo na situação, absorva calor, então o sistema aqui está recebendo, está absorvendo calor, o que provoca a transformação. Então, na termoquímica, processos em que ocorrem a absorção de calor, nós vamos chamar isso aqui de processo endotérmico. Então, se perguntar o que é um processo endotérmico, é aquele que ocorre quando o sistema absorve calor. Claro que essa transformação só é possível se o sistema for submetido a um ambiente ou a uma situação em que ele se submeta a temperaturas mais elevadas. Exemplo de um processo endotérmico, por exemplo, quando você vai fritar ou cozinhar um ovo. Quando você vai fritar ou cozinhar um ovo, você vai perceber transformações na natureza daquele ovo ali. Só que aquelas transformações só ocorrem se você aqui esquentar, se você aumentar a temperatura. Então, quando você esquenta, você aquece, aumenta a temperatura, o ovo em si vai absorver o calor para gerar aquela transformação. Então, o cozimento ou fritar um ovo é um processo endotérmico. O cozimento de qualquer tipo de alimento é um exemplo claro de um processo endotérmico. Vamos imaginar para a segunda situação. Segunda situação, vamos supor que está lá na festa junina, e aí você, seus amiguinhos lá na rua, decidem acender uma fogueira. E são vãos lá. Imagine que isso é uma fogueira. Ignorem o desenho e vamos imaginar que isso é uma fogueira. É o sistema. É isso que eu vou analisar agora. Juntando a molecada, botando a madeirazinha lá e está queimando. Você fez isso no meio da rua. Na rua mesmo. Na rua onde você mora. Então, você tem ali um sistema, você tem ali uma fogueirinha, e em todo esse sistema, você tem o ambiente. O ambiente é todo o meio que seca aquele sistema. Se eu pensar exaladamente, quer dizer, a rua, o ambiente da rua e a fogueira separadamente, ambos apresentam ou possuem temperaturas diferentes. Ok? A pergunta é, qual dos dois tem uma temperatura maior? O ambiente ou o sistema? Obviamente que é o sistema. Porque aqui ocorre uma queima. Então, essa queima aumenta a temperatura. Então, se as temperaturas são diferentes, vai haver uma troca de calor. Em qual sentido ocorre essa troca de calor? Obviamente. Nesse segundo caso, diferente do que acontece no primeiro, é o sistema que cede ou que libera calor para o ambiente. Então, ali a fogueira queimando, você faz parte do ambiente. Se você se aproximar daquela fogueira, você vai sentir aquele calor que é liberado por ela. Ok? E no processo dois, e obviamente que isso ocorre também, ou promove também uma transformação, eu tenho um caso onde o sistema libera calor. Então, ele perde, ele joga calor para o ambiente. Então, ele libera calor. Na termoquímica, esse processo passa a ser chamado de processo exotérmico. Então, processos que envolvam queima, são processos que liberam calor, liberam energia térmica. Então, são processos exotérmicos. É o que acontece, por exemplo, nos veículos automotivos. Você tem um motor, ali no motor você coloca o combustível, aquele combustível queima, aquela queima libera calor, faz o carro se movimentar. Então, você tem ali também um exemplo de um processo exotérmico. Então, do ponto de vista da termoquímica, esses são os dois processos que a gente vai analisar. Então, como a reação química é uma transformação, então, numa transformação, pode haver absorção ou liberação de calor. Vamos ver como é que isso ocorre, né? Ok? Vimos anteriormente que toda a reação química é dividida em duas partes. Quais são essas partes? É o inicial do processo, é o que vai reagir, são as substâncias químicas que eu vou colocar no meio reacional, que nós chamamos de reagentes, e as substâncias que serão produzidas durante o processo, que nós chamamos de produtos. do ponto de vista da termoquímica, existem dois tipos de processos, dois tipos de transformações. Uma transformação pode ser endotérmica ou exotérmica. Então, se eu pensar, por exemplo, num processo endotérmico, ou numa transformação endotérmica, na transformação endotérmica, deve haver uma absorção de calor. Então, se eu pensar do ponto de vista do processo endotérmico, o que eu vou ter é o seguinte. Eu tenho reagente, ou os reagentes, que eu vou representar para a letra R agora. endotérmico absorve calor. Então, esses reagentes, ao receberem uma certa quantidade de energia térmica, recebem calor para gerar o produto. E esse calor, como eu disse anteriormente, ele é acedido quando há, por exemplo, um aumento de temperatura. Então, em reações de decomposição, por exemplo, a gente aprendeu lá no passado que a decomposição é uma espécie de quebra. É quando eu tenho um reagente que se parte, formando dois ou mais produtos. Para que haja essa quebra, por exemplo, eu quebrar alguma coisa, eu preciso jogar energia. Então, uma reação de decomposição é uma reação endotérmica porque precisa receber calor. É esse calor, essa energia que vai ser necessária para romper o reagente, levando a formação de dois ou mais produtos. Ok? Se eu pensar em uma reação esotérica, exotérmica ou no processo exotérmico, no processo exotérmico diz que o calor é liberado. Então, para o calor ser liberado, a gente tem que analisar o processo da seguinte forma. Eu tenho um reagente, ok? Esse reagente gera um produto mais uma quantidade de calor, que vai ser liberado aqui, que vai ser produzido pelo processo. Espera aí, professor. Aqui eu entendi. Esse calor é proveniente de uma fonte externa de energia. Se eu aquecer, eu estou jogando calor. Agora, esse calor aqui é liberado. De onde que ele vai sair? Eu tenho um processo exotérmico. Onde é que está saindo esse calor aí? Então, a pergunta é, de onde surgiu essa energia que foi liberada? A única explicação é se esse calor já existisse dentro dos reagentes. então, eu tenho que considerar que os reagentes têm uma energia. Então, quando esses reagentes se tornam produtos, parte dessa energia é liberada, outra parte é conservada. Então, a partir de agora, a gente vai ter que considerar que as substâncias químicas têm uma energia própria. E essa energia própria, digamos assim, ou energia das moléculas e por aí vai, é o que nós vamos chamar de entalpia. E vamos representar pela letra H. Então, por definição, o que é a entalpia? É simples. Vamos considerar que é a energia global interna de uma substância química. Então, a partir de agora, nós vamos ver aqui. Cada substância química tem a sua entalpia. Ixi! Professor, isso é algo que eu preciso decorar? Obviamente que não. Ok? Então, se a gente imagina que, por exemplo, que cada substância tem a sua entalpia, é possível quantificar o calor que é absorvido ou liberado pelo processo. Então, para quantificar, logo, vamos colocar essa observação. Para determinar o calor de uma reação, quer dizer, para determinar a quantidade de calor que é absorvida ou liberada durante uma reação química, devemos considerar a variação de entalpia envolvida durante aquele processo. Como assim é a variação de entalpia, professor? Bom, como eu disse, se eu considero que o reagente tem uma energia, vamos lá, ele tem uma energia, quando ele se torna produto, ele libera parte dessa energia e forma o produto. então o produto também tem energia e essa energia é liberada. Então a pergunta é, simples, como é que eu faço para calcular esse calor liberado? É só pegar a diferença O, energia do reagente menos energia do produto, digamos assim, é o que foi liberado. Ok? Então, para determinar o calor de uma reação, usaremos o que nós chamamos na termoquímica de diferença ou, desculpe, de variação de entalpia. Deixa que ser uma diferença, Então é simples. Para quantificar o calor de uma reação, nós calculamos a variação de entalpia que nós vamos representar como delta H. Você já deve ter visto muito delta na física. Por exemplo, delta V, variação de velocidade. Como é que se calcula o delta V a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. delta T, variação de tempo final menos tempo inicial. Delta S, variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Então, a variação de entalpia delta H, teoricamente, seria o que? Entalpia final menos entalpia inicial. O que é o final e o que é o inicial? Se eu considero a gente está falando em reação química, o que é o final dos produtos? Então, delta H é igual a entalpia final, que é a entalpia dos produtos, que eu vou representar como HP. Menos inicial. O que é o inicial? Reagência, que eu vou representar como HN. Pronto. Através dessa fórmula bem simples, nós podemos quantificar esse calor que foi absorvido ou liberado durante o processo. Obviamente, que para fazer esse cálculo, eu vou precisar saber os valores que correspondem às entalpias das substâncias químicas. então a gente pode representar a entalpia de várias formas. Então, a gente pode, por exemplo, considerar esses valores de acordo com o tipo de molécula, o tipo de substância química que corresponde ao reagente ou aos reagentes e aos produtos. Lembrando, quando eu digo que é entalpia, que é entalpia e entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, eu estou pensando no total. Se eu tiver 2, 3, 4, 5, 10, não, estou exagerando. Mas se eu tiver um produto, se eu tiver dois produtos, se eu tiver três produtos, Hb é a entalpia total, é a soma das energias de cada uma dessas substâncias. Não se preocupem, porque vocês não precisam decorar ou procurar esses valores. A gente não trabalha com o cálculo da entalpia de uma substância, a gente trabalha com o cálculo da entalpia de uma reação, através dessa forma. Já já eu coloco alguns exemplos, antes disso eu vou fazer algumas considerações. Vamos fazer algumas diferenças entre o processo endotérmico e o processo desotérmico. Primeiro, na representação, que a gente viu anteriormente. Numa reação endotérmica, eu tenho reagente mais uma quantidade de calor, gera um produto. Já no processo esotérmico, reagente gera um produto mais uma quantidade de calor. Então, essa é a primeira diferença entre uma reação endotérmico e exotérmico que a gente viu anteriormente. Endotérmico absorve, exotérmico libera calor. Ok? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu considerar a lei de conservação de energia térmica, eu posso dizer o seguinte, essa reação é dividida em duas partes, inicial e final. Então, onde eu tenho reagente, eu tenho energia, que nós consideramos como a entalpia dos reagentes. Então, eu tenho que a entalpia dos reagentes mais o calor absorvido é igual à entalpia dos produtos. Ok? Então, daí eu tenho uma observação. se a entalpia dos produtos é igual à reagente mais calor, então eu posso admitir aqui, uma primeira observação aqui, é que em todo processo endotérmico, a entalpia dos produtos é sempre maior do que a entalpia dos reagentes. Isso aqui é óbvio. É óbvio. Eu tenho que a gente com a sua energia, esse reagente recebe calor para gerar o produto e aí o produto tem a sua energia. É claro que a energia ou a entalpia do produto vai ter que ser maior do que a entalpia dos reagentes. Essa é a primeira observação. Segunda observação é se eu trabalhar com essa equação aqui. Faz o seguinte, vou pegar esse HR e vou jogar para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar assim. mais calor é igual a HP aqui é positivo e passa negativo menos HL. O que é HP menos HL? HP menos HL é o delta H. Então, isso aqui é o delta H. é igual mais calor, quer dizer, o calor absorvido. Então, eu posso tirar mais uma observação, que a observação é essa. Em todo processo hipotermico, o delta H é positivo, quer dizer, o delta H é maior do que zero. OK? Então, professor, como é que eu faço para calcular o delta H? HP menos HL. Eu te dou uma reação química. Você faz esse cálculo. O delta H deu um valor positivo, então você sabe que aquela reação é o quê? É dotérmico. Você diz assim. OK? Porque, obviamente, não dá para você saber se é uma reação endotérmica ou esotérmica só olhando para a equação química. Você só vai saber pelo delta H. Então, o que as questões fazem é justamente isso. Te dá valores de entalpias de produtos e reagentes para você calcular o delta H para aí sim determinar se aquele processo é endotérmico ou esotérmico. OK? E no esotérmico? Vamos mostrar a mesma coisa. Do lado de cá eu tenho reagente, então eu tenho a entalpia dos reagentes, que é igual à entalpia dos produtos mais uma quantidade de calor que foi liberada. se a entalpia dos reagentes é igual ao produto mais calor, então eu já tenho uma diferença em relação ao endotérmico. É que a entalpia dos reagentes é que é maior do que a entalpia dos produtos. Já que eu já falei anteriormente que essa energia liberada sai dos reagentes. se eu continuar desenvolvendo essa equação aqui, eu vou fazer assim agora, eu vou isolar o calor, o HP eu vou passar para o outro lado da igualdade, então vai ficar assim, HR menos HP é igual a mais calor. O que é HR menos HP? Será que eu posso dizer que HR menos HP é o ΔH? Não. O ΔH é final menos inicial, é produto menos reagente. Então, faz o seguinte, se aqui é reagente menos produto, eu vou alterar, vou multiplicar por menos 1. Usar o argumento matemático e multiplicar toda essa equação por menos 1. Então, mais com menos, menos HR. Menos com menos, mais HP. Agora eu tenho que multiplicar toda. Mais com menos, menos. Agora sim, HP menos HR é o ΔH. E o ΔH é o A menos calor. Então, isso quer dizer que todo processo exotérmico, o ΔH sempre vai dar um valor negativo. Então, essa é a segunda observação. ΔH é menor do que zero. Isso para processos exotérmicos. Então, eu tenho uma reação química. Beleza. eu não sei se é endotérmico ou exotérmico. Mas, eu sei os valores das entalpias padrão de reagentes e produtos. Então, se eu tenho os valores padrão de entalpia de reagentes e produtos, eu posso calcular o ΔH. se o resultado deu um valor negativo, então, quer dizer que aquele processo é um processo exotérmico. Então, eu tenho aqui as principais diferenças entre uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. uma observação. O ΔH depende de vários fatores como temperatura, pressão, estado físico, número de mols e etc. Então, para a gente trabalhar com a entalpia, nós vamos usar uma espécie de referencial para comparar a entalpia de cada substância. Esse referencial é o que nós chamamos de entalpia padrão. A entalpia padrão considera a substância no seu estado mais estável a pressão que tem pressão de uma Tm que é de 5 graus de 7. Então, a partir de agora, sempre que a gente for falar em entalpia de uma substância, a gente vai falar na verdade de entalpia padrão ou da variação de entalpia padrão. Nesse caso, é importante destacar que toda substância composta tem uma que nós chamamos de variação de entalpia padrão. É como se fosse a energia necessária para criar aquela substância a partir de substâncias simples. E no caso, substâncias simples, que são aquelas formadas por um fundamento químico, como elas não são criadas a partir de outras substâncias, digamos assim, então nós consideramos que a entalpia padrão para elas é nula ou igual a zero. Então isso vai ser muito importante na hora que a gente vai fazer os nossos cálculos. Ok? Então eu vou apagar aqui e vou colocar alguns exemplos de como que a gente faz esse cálculo e como vocês vão fazer essa interpretação. Ok? Está aí. O que a gente vai fazer para calcular o delta H de uma reação? Ok? Vamos pensar aqui no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu te dou a reação química, te dou os valores de entalpia de cada substância, isso é algo que vocês não precisam decorar, vocês podem procurar, geralmente tem tabelas com esses valores. Claro, esses valores também dependem do estado físico das substâncias. Então a gente aprendeu que na equação química a gente coloca os reagentes, os produtos nos estados físicos. Aqui eu não coloco os estados físicos, mas eu rendei os valores prontos para cada um mês. Ok? Uma observação importante de tudo que a gente tem que fazer é quando a gente fala de entalpia padrão das substâncias, eu coloquei isso aqui, pode mudar para o meu direito por causa da letra, mas eu vejo isso aqui, é delta H zero oeste, quer dizer, a variação de entalpia padrão de formação. De formação de quem? Do CAO. Então é como se essa energia aqui fosse a energia liberada, já que é negativa, para produzir um mol de CAO. Então quando a gente fala em entalpia padrão de formação, nós vamos usar como unidade isso aqui, quilojoules por mol. É possível também obter a variação de entalpia padrão de formação em quilocalorias por mol, que é a representação para cada um mol de substância. Ok? Beleza. Então vamos considerar aqui, né? Essa é a minha reação química. esses são os valores em entalpia. A pergunta é quanto vale o ΔH dessa reação? É simples, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer assim. ΔH pela fórmula é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. essa é a fórmula que você tem que colocar na mente. Olhando para a reação, quem é produto? É sempre o que está à direita. Quem é reagente? O que está à esquerda. Então aqui são os reagentes a entalpia dos reagentes. Isso aqui é um produto. Ok? Então vai ficar assim. ΔH é igual onde tem a entalpia dos produtos é a entalpia do CaCO3. Onde tem a entalpia dos reagentes é a entalpia do CaO mais a entalpia do CaCO2. Isso aqui é da fórmula. Agora é só substituir os valores. Ok? Então, por exemplo, ΔH é igual onde tem a entalpia do CaCO3 eu vou colocar o valor que corresponde a ele menos 1207 menos a fórmula é aqui que o negócio começa a ficar divertido. Onde tem a entalpia do CaO menos 635. Aqui eu coloquei valores aproximados. Os valores reais são valores com vírus e tal. Então eu vou meio que aproximar o valor. mais entalpia do CaO2 e aí você vai ter que saber o valor de sinais e etc. Então, praticamente é bem simples. Mais H do CaO2 mais com menos menos entalpia do CaO2 menos 393. Qualquer conceito químico acabou faz tempo. agora é só matemática. Então, delta H é igual a menos 1207 menos vou resolver o que está aqui dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho dois valores negativos. Quando eu tenho dois valores com o mesmo sinal soma e repete. Então, eu repito o sinal negativo e vou somar. 635 mais 393. Vai dar quanto? Vai dar 1.028 fazer essa soma aqui. 358 932 mais 1 6 3 9 pontos e subindo 1.028 1.028 E a 8H é igual a menos 1207 menos com menos mais 1028 1.028 E agora? Lembrando que é jogo de sinais. Menos com menos multiplicação vira mais. No final na maioria das ações químicas em alguns casos em alguns poucos casos pode ocorrer diferente. Mas na maioria das ações você sempre vai chegar a dois valores com sinais opostos. Quando você tem dois valores com sinais opostos positivo e negativo você faz o que? Subtrai e mantém o sinal do maior. Quem é maior? 1.207 ou 1.028? Maior é 1.207 Então você vai repetir o sinal negativo e vai fazer a subtração. Ok? Então vai dar quanto? 9, né? 8 para 7 é 9 3 para 0 para 10 é 7 7,79 quilômetros. Eu fiz muito rápido então vocês que estão aí façam esse cálculo direitinho aí mais rápido com a calculadora e só confiram se dá isso aqui mesmo. Eu vou perder tempo fazendo bem direitinho então só confiram se vai dar esse resultado mesmo. Ok? É, provavelmente defino. Analisando esse resultado o que a gente pode observar? O resultado final que é o ΔH deu um valor negativo. Se deu um valor negativo quer dizer que essa reação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Quer dizer que durante esse processo há liberação de 179 quilojoules de energia na forma de calor. Ok? O cálculo é simples. Você tem que saber a fórmula substitui os valores e obviamente saber matemática. A essa altura do campeonato eu espero que vocês saibam fazer essas cálculas matemáticas. Segundo exemplo uma outra reação outros valores dentro do pico. E aqui que a gente faz algumas observações importantes. Por exemplo essa é a reação calcule o ΔH quem são os reagentes? É a gente olhando para a setinha é sempre o que está à esquerda. o produto olhando para a setinha sempre o que está à direita. E aqui eu tenho os valores dados. Uma observação importante é o seguinte é isso aqui Cl2. O Cl2 é uma substância simples formada por um único elemento químico. Para toda e qualquer substância simples a entalpia padrão sempre é nula sempre é igual a zero. Então a questão pode colocar o valor entalpia padrão de formação do cloro igual a zero ou pode não colocar porque ela já subentende a questão que você saiba que uma substância simples tem uma entalpia padrão nula. Então se você perceber eu peguei a questão eu peguei a questão aqui mas está faltando um resultado está faltando um valor será que essa substância não é uma substância simples? Então se a entalpia é nula isso aqui não vai influenciar no cálculo do delta H você não vai precisar colocar CO2 lá na fórmula isso aqui corresponde a entalpia dos produtos já que esse aqui é certo quando eu for somar com o zero vai dar ele mesmo a entalpia dos reagentes que é a soma da entalpia CHCL3 mais a entalpia do HC ok? Até aí tudo bem, né? O outro algo que você faz no ambiente faz está aqui a unidade padrão que nós usamos para a entalpia padrão é que nós usamos por mol o mol é uma quantidade de matéria esse mol ele pode ser representado em uma reação química pelo coeficiente tecometrico então quando a gente falou lá por exemplo na aula passada em coeficientes tecometricos que servem para, digamos assim relacionar reagentes e produtos ali eu usava molécula como exemplo mas como não dá para trabalhar com moléculas não dá para fazer uma reação química com moléculas por exemplo se eu fosse analisar isso aqui é como se eu pensasse a cada uma molécula de HCl 3 reage com 3 moléculas de HCl produzindo uma molécula de CH4 mais 3 de Cl2 não dá para trabalhar com moléculas então a gente expande esse conceito de moléculas para mol então como eu digo então como eu digo que isso aqui é a entalpia por mol eu tenho que considerar esses valores aqui na equação esses números que aparecem antes de cada molécula então aqui não aparece nenhum subentente 1 então é 1 mol se aqui aparece 3 subentente-se que tem 3 mols e a questão te dá o valor para 1 mol só então na fórmula você vai ter que pegar o HCl e multiplicar por 3 senão vai estar errado porque essa é a quantidade você tem que quantificar você tem que usar a mesma quantidade ok? então beleza essa é a fórmula então por exemplo se o Cl2 tivesse um valor eu teria que multiplicar por 3 também como aqui não tem valor subentente-se que seja 1 1 vezes ele é ele mesmo mudei a equação agora é só substituir os valores onde tem CH4 menos 75 lembrando mais uma vez que eu estou colocando valores aproximados para facilitar aqui o nosso cálculo menos da foto CHCl3 menos 134 mais 3 vezes o HCl que é menos 92 agora é só uma matemática eita professor está ficando divertido isso aqui é legal demais porque não é uma matemática muito difícil só que tem que prestar atenção você pode se enganar com esses mais, menos, menos, mais essas multiplicações e não sei o que e tal então vamos lá delta H menos 75 menos da fórmula esse menos ainda é esse esse menos aqui da fórmula vou resolver o que está aqui dentro então vai ficar menos 134 mais por menos menos quanto é que está? 92 vezes 3 276 é isso? é 276 delta H menos 75 menos dois valores negativos dentro do parênteses soma e repete o sinal então repete o sinal negativo e soma esses valores aí então vai ficar menos 410 é isso? vou sempre fazendo o cálculo aí para acompanhar o tipo que o tipo está velho e o velho pode errar ok? fazer muito rápido isso é adequado mais 276 que está igual a 410 delta H é igual a menos 75 menos com menos mais 410 e aconteceu do mesmo jeito que aconteceu o outro eu já disse que vai acontecer na maioria dos exemplos você vai chegar no final com dois valores um positivo e um negativo quando você chega nesse ponto subtraio até o sinal do maior quem é o maior? 410 então vou repetir o sinal positivo e vou fazer a subtração 410 menos 75 vai dar conta? mais 335 quilojogas esse é o delta H dessa reação se o valor é positivo quer dizer que o processo é endotérmico ou exotérmico se é positivo está absorvendo está ganhando esse calor aqui então o processo é endotérmico então essa reação ocorre com a absorção de 335 quilojogas aproximadamente então se você ceder para essa reação se você ceder para essa reação 200 quilojogas isso não é suficiente para que esse processo aconteça ok? então você tem aqui uma espécie de limitação ok? então isso é isso é uma das maneiras de calcular o delta H tem várias maneiras de calcular o delta H ok? você pode calcular o delta H através da fórmula você pode calcular o delta H através da lei de res energia e ligação então existem outras formas que para uns pode ser mais simples ou mais difícil para calcular o delta H de uma reação quilo então por enquanto a nossa aula termina aqui meus alunos queridos eu vou postar uma atividadezinha para vocês treinarem esses cálculos vocês me mandarem até o dia 28 deste mês eu recebo a atividade e aí na próxima semana na próxima semana talvez não mas na semana seguinte vamos continuar postar mais uma aula e aí a gente aprende um pouco mais sobre termoquímica e sobre outros assuntos mas a gente ainda vai falar sobre ações químicas ok? então mesmo que quando a gente terminar a termoquímica outros assuntos também vão abordar as transformações químicas ou as reações químicas ok? qualquer dúvida já sabe onde procurar vocês vão lá no whatsapp lá mandem as dúvidas de vocês quem não conseguir mandar atividade pelo online manda uma atividade pelo pelo zap lembrando sempre de colocar o nome na atividade de vocês ok? então um beijo e até a próxima aula e até a próxima aula e aí Tchau.